E se Tiringa chegar aqui? Se ele chegar e ele não entrar. Se ele chegar aqui, ele não entra naquele portão. Entendeu? E se ele entrar? Se ele entrar, e ele me leva uma pizza. Quando ele chegar, ele vai me levar uma pizza e agora vai ser me levar uma pizza do lado fora. Porque em dentro ele não vai entrar. Ah vovô, retiou agora vovô tento? Entendi. Entendeu? Ele vai me levar uma pizza, que eu estou precisando dar uma pizza nele já faz tempo, agora vai ser do lado de fora. Porque aqui dentro ele não entra. Então agora a chácara tem moral. Agora tem moral brincando.